Férias, tempo de brincadeiras, à vontade e comidas. A Manuela até quer o que toda criança gosta. Eu gosto de hambúrguer. Mas o que ela ama mesmo? Abacaxi, mamango, banana e maçã. A irmã Maria Eduarda também é adepta de comida de verdade, saudável. Eu gosto de comer uva, suco de laranja e eu também gosto muito de melão. Como será que a Priscila consegue fazer as filhas comerem de tudo e sem reclamar, até mesmo nas férias? A gente tem que manter a rotina porque acostuma. A criança é levada ao costume. Se ela já tem a rotina no dia a dia, você tem que seguir. Porque se você sair da sua rotina com elas, quando acabar as férias vai ser mais difícil. A adaptação. As meninas também gostam de guloseimas, mas a mãe prefere que isso seja apenas um dia da semana, no sábado, no domingo. Agora nas férias, elas gostam muito de brincar aqui na área, por exemplo. E o segredo delas não escolherem alimentos industrializados está aqui. A mãe deixa sempre por perto uma mesinha com muitas opções de frutas e outros alimentos saudáveis. Eu sempre deixo à vontade. Ter acesso já deixo pronta, limpo, lavado, é só para pegar e consumir mesmo. A Juliana é nutricionista e explica que as férias não significam tempo de exageros. Embora seja um mês, é o suficiente para intensificar hábitos errados e estimular doenças. Hoje, as crianças podem estar até brincando um pouco mais nas ruas, mas hoje tem muitos eletrônicos e com isso eles vão ficar um pouco mais sedentários. Pode ter o ganho de peso também. Hoje nós temos também muitos casos de crianças que estão tendo ali uma glicose um pouco alterada, né? Então isso pode ocasionar uma diabetes no adulto futuro. Então nesse caso é bom evitar esses momentos aí, pelo menos nas férias também. E para conseguir a rotina e a boa alimentação das filhas da Priscila, o período off pode ser ótimo para começar. Levando ele ali para a cozinha, tentar fazer uns pratos mais coloridos, com carinhas, para que essa criança pode aproveitar esse momento para a introdução, né? Introdução ali de novos vegetais, de novas frutas ali nesse momento, nesse período. O que para uns parece sacrifício, pode a longo prazo se tornar recompensa em saúde. Deixa mais saudável e fica mais forte. E a banana tem muita vitamina. E eu gosto muito de comer abacate também. 100% saudáveis. Nunca tive caso de internação, graças a Deus, tranquilo. Obrigado. Obrigado.